Fala galera! Começa agora mais um quadro histórias que as camisas contam e hoje vou mostrar uma camisa de um clube tradicionalíssimo de São Paulo. A do Nacional Atlético Clube. Oficialmente o Nacional Atlético Clube foi fundado no ano de 1919, mas surgiu em 1903 pela companhia ferroviária inglesa, a São Paulo Railway Company, que teve como princípio alegrar os seus funcionários e seus familiares com o Lazio. O nome do clube inicialmente era São Paulo Railway Atlético Clube, mas o nome durou até o ano de 1946, com a concessão terminando da Estrada de Ferro, mudou o nome para o Nacional Atlético Clube. Mesmo com a mudança do nome, o clube manteve suas cores originais, o azul, o branco e o vermelho. E no ano de 1935, juntamente com clubes da capitais como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Portuguesa, fundou a Federação Paulista de Futebol. Ao longo de sua história, o Nacional Atlético Clube se sagrou campeão em duas oportunidades na Série A3, em 1994 e em 2000. E também se sagrou campeão em duas oportunidades da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no ano de 1977 e 1988. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, um lançamento longo pela esquerda. Depois do cruzamento, Mil toca e faz Nacional 1, América de Rio Preto 0. O nome da fera é Mil, 1, 0, 0, 0. No segundo tempo, Marco Aurélio recebe um passe do adversário na medida. Fica sozinho e manda a bomba de canhota, 2 a 0. Aos 29, mais um contra-ataque pela esquerda. O passe encontra ele, Mil, de novo, sozinho. Final, Nacional de São Paulo, campeão 3, América de Rio Preto 0. O seu estádio é o Nicolau Leão, com capacidade para 11.500 pessoas. Que uma curiosidade sobre o estádio é o seu nome, que é um dos únicos no Brasil a homenagearem um estrangeiro. Nicolau Leão era um uruguaio de multividão. Mas ele não era, ele acha que praticamente ele era lá do bairro, que acho que é Água Branca, se não me engano. Não sei se ele está correto, entendeu? Aí ele era um cara de lá, mas não tem nada a ver com o clube. É até engraçado, né? Porque você pega o nome do estádio, ainda sem particular, e não tem nenhuma afinidade com o clube, né? É diferente. O estádio Nicolau Leão foi fundado no ano de 1938, com a partida entre Nacional e Corinthians. E o Nacional acabou sendo derrotado pelo Corinthians com o placar de 2x1. Um fato curioso é que o Nacional aplicou a maior goleada de sua história este ano, em 2013, vencendo o FC Gortolândia por 10x0. Mas mesmo assim, o clube não passou da primeira fase do Campeonato Paulista e em 2014 jogará novamente a segunda divisão do Campeonato Paulista. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e sempre acompanhe aqui na TibarTV o quadro de histórias que as camisas contam. Valeu!